Pessoal, o governador está indo lá em casa agora para a gente tomar um café e eu queria ler isso aqui para vocês, ó E diz também a quem o tinha convidado Quando oferecesse um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos pois esses podem te convidar por sua vez e isso já será a tua recompensa Pelo contrário, quando deres um banquete, convido aos pobres, aos aleijados, aos coxos, aos cegos Então será feliz, pois estes não tem como retribuir Receberás a recompensa da rescrição dos justos Né, vamos lá Daniel, você está bom, irmão? Já ia ser Vamos ali tomar um café? Beleza Você está bom, né? Entra lá no carro, lá, ó Vem cá São meus vizinhos, gente Moram aqui também, no bairro Estou aqui no bairro Copacabana, um bairro onde eu comecei tudo Onde que eles me levantaram Hoje eu vou tomar café com o governador na minha casa E eu faço questão de convidar o povo para ir tomar café junto com o governador Vou aqui na Marilene, que você me ajudou aqui Opa! Ô, Marilene Cadê sua mãe? Ei Marilene Ei, tá bom? Aqui Vai estar chique demais o governador vai tomar café lá em casa Eu queria convidar vocês para ir lá tomar comigo Bora? Vamos Então vamos, vamos embora Vocês conhecerem o governador? Vamos Eu entendo O que eu vou ficar convidando esse político para o chassaco Eu vou convidar o povo Vai E aí, irmão? Você está bom? É, graças a Deus Beleza Oi, gente Ah, eu, o menino aqui, ó Irmão, posso fazer um convite? Pode Sabe quem vai estar lá em casa para tomar um café lá agora? O governador Vamos lá comer e tomar um café com ele? Agora, senhor Vai para lá agora E eu te compro assim Tudo para você ganhar o dia hoje Bora? Eu vou passar aqui e vou te pegar Só vou pegar um pessoal do Copacabana Você vai lá em casa tomar um café com ele Fechou? Nós vamos lá Fechou? Daqui uns 20 minutos eu passo aqui Tá bom Fechou? Tá bom? Já faz, eu sei que você gosta Você vai conhecer o governador Tá bom Quer levar o povo Tá bom, tá bom Pessoal, estou chegando aqui em casa aqui com meus vizinhos O pessoal lá do Copacabana já está aí já O pessoal do projeto está aqui também Viu? É um prazer receber vocês aqui em casa, viu? O governador está chegando aí Gente, esse aqui é um patrimônio de Vinópolis, viu? Um esvendedor de coco que vendeu, comprou muito coco da gente lá na Exatá Eu estou fazendo questão de chamar aqui, é meus vizinhos É o pessoal que me levantou É isso aí Amém Fica à vontade, viu? Obrigado, obrigado Senta aí E aí, pessoal Pessoal, já cheguei aqui em casa, estou aqui com a minha família O pessoal chegou aqui, a gente está esperando o governador Romeu Zema Faço questão de receber ele aqui em casa, aqui com o povo Quando eu ganhei a eleição, algumas pessoas até do bairro falam assim O Cleitinho vai mudar, né? E eu nunca vou fazer isso, gente Até porque eu nunca vou aumentar o muro da minha casa Pelo contrário, eu vou aumentar a mesa da minha casa Para poder se ver melhor ainda o povo Esse negócio que acaba ganhando a eleição, muda de endereço Muda até o telefone Eu faço questão aqui de passar meu telefone aqui para todo o Brasil Para você aqui me ligar, para você me cobrar, para você me criticar Porque eu sou só empregado, ou seja, meu telefone é 37-999-19-7023 9-9-19-7023 Então vou continuar servindo meu povo com muito amor e com muito carinho E obrigado por todos vocês conosco Ô governador, cortou o cabelo lá? Tô com mais cinco amas aí não, viu? Tô com mais uma boa Que bom, então eu vou cortar duas vezes por dia Prazer te receber aqui em casa aqui, vem cá Prazer é nosso O senhor me convidou aqui a dia para a gente sacar, tomar um café Eu tô te convidando, eu tô tomando um café aqui em casa O senhor gosta de café, esse é açúcar, né? Qualquer jeito Não, me falar que esse é açúcar, porque é fitness Ó gente, eu vou tomar um melhor refrigerante do Brasil, que só acabar a minha taxa Mas é o conchique de vinópolis Igual esse aqui não tem não Conchique Pois você experimenta Produzendo aqui? Daqui, ó Tem que valorizar o daqui, ó Tomaram um jiquinho? Tomou um jiquinho, né? Pra gente do Brasil Melhor do meu nome, né? Tá bem Pessoal, eu fico perguntando também se a gente é coxinha, se a gente é mortadela Em Minas Gerais o negócio é pão de quesas com pateiro, né? É, exatamente Isso aí, vamos comer um pão de quesas Minas Gerais é pão de quesas Essa aqui vai ser a primeira de muitas vindas aqui na sua casa Se Deus quiser Eu vou passar aqui pra tomar um café sim Pessoal, viraliza esse vídeo pro Brasil inteiro aqui, ó O governador tá aqui com o povo E é isso que o público tem de ser do povo E eu como senador, o que eu vou fazer durante o meu mandato, dizendo junto com o senhor É trazer o Senado pra perto do povo E é isso que a gente vai continuar fazendo Quer só falar uma coisa também? O governador tá aqui hoje aqui fazendo história em Divinópolis Em Minas Gerais O que ele tá fazendo aqui de verdade? O que a gente veio comemorar? É um hospital regional que tá parado aqui há mais de dez anos Que ele ganhou pra governador E tá reiniciando as obras dele E não é só do regional de Divinópolis aqui não Teófotone, governador Valadares Conselheiro Lafayette Sete lagos, todos vão ser contemplados Quer dizer, ele tá fazendo uma obrigação dele aqui Que passaram outros que não fizeram Então aqui não é só a questão do café não Ele veio aqui pra resolver um problema de anos Então obrigado, meu governador Prazer é meu E quem que fala que é social? Não faz nada, não pratica Não pratica Só fala que é social, é isso? É isso E nós que eles falam que não somos social É que estamos fazendo social Tá perto do povo E a gente vai continuar perto do povo Viu? Exato Obrigado por tudo Que vocês que mandam na gente Vocês são patrão Nós somos empregados de vocês E é isso que eu quero fazer na política Além de fiscalizar, legislar Buscar uma reforma política Uma reforma moral A gente precisa mostrar de verdade Que eles são patrão E a gente tá aqui pra servir eles Viu? Tamo junto Tchau 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 Tchau